Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 Efeitos de vídeo nesta aula vendo Light Effects Efeitos de luz, efeitos de luzes Então vou colocar aqui, basta eu arrastar para cá, como a gente viu Esse recurso é bem legal, tem no Photoshop também, só que claro, lá é estático Aqui nós temos um ambiente animado Então aqui nós temos as luzes, luz 1, luz 2, luz 3, luz 4 e luz 5 Então vou pegar aqui, digamos, a luz 1, abro aqui Primeiramente eu já escolho aqui o tipo de luz que eu quero Se eu quero uma Spotlight, uma Direcional, vejam aqui Ou uma Omni Então você escolhe o tipo de luz que você quer Se for uma Omni, aqui é a posição centralizado Alto que ela é mais centralizado Mais para baixo, mais para cima Direita ou esquerda Claro que ele vai iluminar, vai clarear todo o ambiente Certo? Então, aí, aqui nós temos o raio desta luz Uma luz um pouquinho, digamos assim, mais Um pouco mais pequena Deixa eu colocar ela mais para a esquerda aqui Vamos fazer, vamos dizer que, digamos, vai ser uma luz daquela lua lá Então vou puxar para cima, para cima, para cima Puxei demais Puxei demais, tá? Digamos aqui assim Agora para a esquerda Ó Então olha só Quem vai dizer, por exemplo, que essa luz aqui Não é da lua, né? Ó Aqui, ó Então pode Deixar ela Aqui um pouquinho mais para a esquerda Aí, ó Show de bola E isto usando a luz Omni Posso usar a luz Direcional Que é Opa Agora ela está muito intensa Deixou Ó Direcional Ou ainda a Spotlight Só que ela está muito para cima Deixou Muito para a esquerda Deixa eu dar um Reset aqui Que fica melhor, tá? Aí, pronto Aqui está a nossa luz Spotlight Perfeito Então aqui eu consigo Descer ela um pouco A luz Spotlight faz isto aqui, ó Isto que você está vendo Consegue ver? Ó que legal Então faz tipo um flash de luz, ó Ó lá Parece um meteoro passando, né? Viu? Ah, mas onde é que está a luz? Cara, este aqui é pesado Ficou vermelho agora aqui, ó Realmente é um efeito bem pesado, tá? Então tu tem que ter paciência Na hora de você Na hora de você mexer aqui Ó Ele é bem pesadão Deixa eu diminuir um pouquinho mais Reduzir aqui Reduzir aqui Reset 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 Então nós temos o maior raio Raio menor Nós temos o ângulo Intensidade Então deixa eu deixar ele com Um raio menorzinho aqui Raio de Dezesseis Raio de nove Esse raio aqui eu posso modificar Ele é pesado mesmo, tá? Isso aqui É assim mesmo Até o seguinte Para não ficar tão pesado aqui Porque teria que renderizar Deixa eu apagar E eu vou colocar esse efeito Numa fotografia, ok? Então vou pegar aqui fotos Numa fotografia A gente vai conseguir A gente vai conseguir ver o menor efeito Porque o vídeo realmente ele pesa Então vamos lá Efeitos Vídeo e efeitos Adjust Lighting and effects Aí, ok Essa fotografia está um pouco pequena Deixa eu aumentar ela aqui Ok Agora sim Lighting and effects Luz 1 Isso que eu estou apenas a luz 1 A gente pode colocar 5 luzes Spotlight Podemos trocar a cor dessa luz Vou colocar aqui um azul Para você ver Olha como é que vai ficar a cena Ficou iluminada Ficou azulada Vou colocar agora a luz 2 Luz 2 A luz 2 também vai ter uma spotlight Só que vai ficar, por exemplo A cor amarela Ok Olha só E agora Aqui Eu vou modificar o ângulo Vou colocar Essa luz para baixo Aqui Ela está lá para cima Vou colocá-la para baixo De baixo para cima Vou colocar agora Uma luz 3 Esta luz 3 aqui Vai ficar da cor Viu que ele está pesadinho já? Ah, primeira luz, né Cid? Por favor Tá A luz 3 vai ficar na cor vermelha Olha só Ângulo desta luz Ela vai ficar desse ângulo aqui Não, daquele ângulo lá E ainda posso colocar uma quarta luz Então olha só E o legal disso Como eu já mostrei para você É que a gente pode trabalhar a posição Então digamos que ele comece aqui Nessa posição E digamos aqui Vou colocar um reloginho, né Eu quero que ele modifique E venha para cá Ok E isto é a nossa luz 3 Na nossa luz Na nossa luz 2 Eu quero que, por exemplo Ele comece O ângulo Eu quero que ele comece Nesse ângulo aqui E no final Eu quero que o ângulo Ângulo Marco o keyframe O ângulo fique para outro lado Fique para o lado de cima Aqui, ó Então eu animei, ó Olha só Eu fiz uma animação na minha imagem Só que esses efeitos de luzes Eles são pesados Então por isso que eu colocando em uma foto Para a gente não perder tempo renderizando Na parte de vídeo, tá? Mas você pode colocar em vídeo Pode colocar em texto Pode colocar em uma fotografia Como eu estou fazendo E veja que nós temos aqui Mais uma Mais duas luzes Temos a luz 4 E a luz 5 Nós temos a luz ambiente Que tu pode trocar Ah, sei lá Vamos colocar aqui um Um roxo, ó Luz ambiente Viu? Nós temos a luz ambiente Nós temos Um gloss aqui Que tu pode colocar Nós temos Um material Que você pode deixar ele um pouco mais escuro Então São informações Que a gente pode ir trocando aqui E você pode ir modificando Para que ele dê um resultado diferente Ou não Aqui eu vou pedir para você mexer também Mas é um efeito Um recurso bem interessante de efeito Olha que legal Como é que ficou a minha imagem Então são Os efeitos de luzes Aqui dentro do nosso Adobe Premiere Isso nós estamos usando A luz Spotlight Que é o que eu mais gosto Mas tem essa Omni E temos a Direcional Que ela parece um Feixo de luz Né? Ó Ela fica um facho de luz Então é isso aí Basta que você pratique Então esse é o nosso Efeito de luz Aqui no nosso Adobe Premiere Vejo você agora No nosso próximo tutorial E aí Tchau 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 Obrigado.